Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Luciano da Silva de Souza, nosso querido diretor da TV Alerje, homenagem de autoria do nosso amigo deputado estadual Brasão, que já se encontra aqui ao meu lado, convidado o nosso homenageado para estar conosco aqui. Luciano. Uma boa noite a todas e todos, sejam todos bem-vindos, vocês estão na casa de vocês. Convido para compor a mesa Cecília Cabral, vereadora de Mangaratiba. Convido para compor a mesa o vereador do Rio de Janeiro, Valdir Brazão. Convido para compor a mesa o nosso sempre deputado Alberto Brizola. Convido para estar conosco a mesa também para compor o nosso assessor especial Rui Aguiar. Convido para estar conosco a mesa a Val, nossa querida Val. Vem para cá e me dá um beijo. Convido para estar conosco também aqui Leandro de Paula, vereador de Mangaratiba. Aplausos. Peço a todos que se coloquem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos. 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 Fugidos, brilho do céu, da pátria, nesse instante Seu penhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, toda a casa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Música Deitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos limpos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sonhos, mais gentil Pátria amada, Brasil Eu quero aqui agradecer o carinho e a atenção Do nosso amigo Pedro Mas, por tradição Quando o presidente é convidado Ele abre e passa para o proponente O senhor vai fazer O senhor que é o nosso presidente O proponente E através do senhor aqui, que nós estamos aqui Junto com o nosso diretor aqui E é a primeira vez, né? Fala ali, quer falar? Por favor A primeira vez que está sendo homenageado, né? Aperta na... Aí A primeira vez que está sendo homenageado O nosso diretor, né? Primeira vez nessa casa aqui E através desse nosso presidente aqui Que reconheceu o trabalho Não só dele, mas o trabalho da equipe Entendeu, presidente? É por isso que o senhor tem que... Então, como eu tenho juízo Estão presentes aqui a Edilane A esposa do nosso homenageado O senhor Celso Barcelos O pai do homenageado Que bigode Cavanhaque bonito Sabe que quando a gente perde a eleição A gente fica procurando O motivo, né? Eu sempre digo que precisamos trabalhar mais Mas eu acho que faltou um bigode Desse aí, bacana assim Porque aí... Olha lá, que bacana, Alberto Seja bem-vindo, Celso Desculpa aí da brincadeira Está aqui também a Lana Félix A filha do nosso querido Luciano O Theo Filho do nosso homenageado Márcio Silva O irmão do homenageado Brenda Guimarães Sobrinha do nosso amigo Luciano Vera Lúcia Tia do nosso amigo Luciano Liana Barcelos Tia do nosso homenageado Leandro de Paula Está compondo a mesa aqui O nosso vereador De Mangaratiba Pedro Dias Diretor do Coreto Suede Aydar Nogueira Presidente do PMB Nacional Cadê o Suede? Ok Tafarel Cadê o nosso Tafarel? Tem um lugarzinho aqui Para o nosso xará? Vai que é tua, Tafarel Vem para cá, Tafarel Marco Antônio De Natividade Sejam todos bem-vindos É um grande prazer Poder prestar Essa homenageado Essa homenagem Ao nosso Luciano Que à frente da TV Alerja Nos últimos anos Tem realizado um trabalho exemplar Que merece nosso reconhecimento Incluo nesse elogio Toda a equipe da emissora da casa Pela dedicação Com que cada um exerce sua função A TV Alerja tem sido Um fundamental canal Da divulgação e aproximação da Alerja Junto à população do Estado do Rio de Janeiro O Luciano e a sua equipe Contribuiu para a expansão da emissora Com parcerias e novos programas Além de levar o canal Para a TV aberta Em 2021 Ele trouxe para a TV Alerja A transmissão ao vivo De partidas de futebol Da série A 2, B e C Do campeonato estadual Após assinarmos o convênio Com a Federação De Futebol do Estado do Rio de Janeiro Isso foi uma grande novidade Muito importante para os times Importante inclusive Para que possam Conseguir Que puderam conseguir Patrocínio Para levar a marca Para a televisão aberta E também levar A TV Alerja Para as cidades Outra novidade Foi a implantação Dos desfiles Ao vivo Das escolas de samba Na Intendente Magalhães Da mesma forma A possibilidade de atrairmos Patrocinadores E de uma forma inédita A população pôde acompanhar As séries prata e bronze Após a assinatura De um convênio Com a Superliga Carnavalística Além disso A nossa TV Alerja Exibe hoje Espetáculos Musicais diretos Da Sala Cecília Meirelles Do Teatro João Caetano Por seu incansável Trabalho à frente A TV Alerja Inclusive com essa Diversificação da programação O Luciano é Mais que merecedor De receber Essa Nossa Homenagem A maior honraria Concedida Pela Assembleia Então só quero Parabenizá-lo Dizer meu irmão Para mim foi uma satisfação Trabalhar com você E a gente espera Que você possa continuar Esse brilhante trabalho À frente Da TV Alerja Muito, muito obrigado E parabéns E agora passou a palavra O deputado Pedro Brazão Por favor Boa noite Boa noite a todos Estamos muito felizes Aqui Através desse Nosso presidente Aqui Conseguimos realizar Essa premiação Essa honra Que é a primeira Que aconteceu Na TV Alerja Através desse trabalho Maravilhoso Do nosso diretor E através da equipe Que a gente sozinho Não faz nada Certo? Então eu acho que Hoje é muito importante Essa homenagem A esse homem Essa pessoa que fez a diferença Aqui na TV Alerja Que veio para cá Como profissional E que fez vários convênios Vários programas Que fez convênio Em várias cidades Através da rádio Da própria TV aberta É isso que realmente A gente precisa De homenagem a vocês Vocês que levam Toda a informação Nossa do parlamento E hoje é importantíssimo Isso A gente tem profissionais Em cada setor E hoje através Do nosso presidente André Siciliano É uma pessoa Que está sempre À frente Está sempre realmente Olhando sempre Valorizando as pessoas E esse presidente Foi uma pessoa Que realmente Reconheceu o trabalho Do nosso diretor E hoje está aqui Junto comigo Junto com todos aqui Não só a gente aqui Mas através de vocês Para homenagear Essa honradez Aqui da nossa medalha Tiradente Por mérito Quero agradecer também Toda a mesa Quero também falar A respeito do meu vereador Aqui, Valdir Brazão Que está fazendo aniversário Hoje, presidente Hoje, o nosso Valdir Brazão Parabéns, Valdir Está fazendo aniversário Parabenizar aqui A presença também Do nosso Leandro Nosso vereador De Mangaratiba A nossa vereadora Cecília Também de Mangaratiba Prestigiando aqui O nosso diretor E prestigiando também Vocês Certo? Quero agradecer aqui Também o Rui Estar pelo trabalho Quero agradecer O nosso Nosso eterno deputado Roberto Roberto Brizola Um homem que tem uma voz E uma experiência Muito grande de vida Que possa estar aqui junto Ajudando a gente Através do Luciano Quero agradecer Toda a família do Luciano De ter Quero parabenizar Os pais do Luciano Que estão aqui Por ter esse filho Maravilhoso Essa pessoa Que conquistou aqui Na TV Alerja Conquistou aqui Os parlamentares Através do trabalho Através do profissionalismo Reconhecido É isso que eu Tenho que falar E tenho que agradecer A vocês aqui E a palavra Aqui é com o nosso presidente E o Nossa homenageada Aqui que é o Homem que realmente Tem que Tem que ser reconhecido Aqui pela TV Alerja Tá bom? Meu muito obrigado Que Deus abençoe A todos vocês Tá bom? Quer falar Nesse momento Eu passo a palavra Para o nosso Alberto Brizola Por favor Excelentíssimo Senhor presidente André Ceciliano Muito digno Presidente Dessa casa Legislativa E poderosíssimo Irmão Excelentíssimo Senhor deputado Pedro Brazão Demais autoridades Presentes Na casa Na mesa E funcionários Da TV Alerja Da Rádio Alerja A todos Todas e todes O meu boa noite Vou ser bastante breve Normalmente quando a gente fala Que vai ser breve A pessoa já espera Um discurso longo E a metade da plateia dorme Mas eu vou ser bem breve mesmo Eu quero em poucas palavras Saudar primeiramente O deputado autor Dessa homenagem Que mostra sensibilidade E visão Dos homens que exercem o parlamento Enxergando as pessoas Observando que a Alerja É um conjunto De pessoas Qualificadas Que tem um líder Competente Capaz De mudar Inclusive A própria Imagem Da Alerja Nós Sabemos que Os funcionários Da Alerja São realmente De grande competência E escolhidos A dedo Pelo nosso Presidente Ceciliano Que durante Seu mandato A frente Da presidência Ele ao contrário De muitos Que já passaram Por aqui Ele mudou A imagem Dessa casa De forma positiva Presidente E isso É um orgulho Para todos nós Cariocas E todos nós Brasileiros E funcionários Da casa também E um líder Que enxerga Outros líderes Na verdade Franklin Roosevelt Disse certo dia Que a diferença Entre um chefe E um líder É que o chefe Manda O líder Lidera E os seus Liderados O seguem Com prazer E eu tive O prazer De conhecer Um líder Chamado Luciano Da Silva De Souza A quem eu posso Chamar de meu amigo Um líder nato Que sabe enxergar No outro Um líder Um amigo Que trata Os seus assessores Com respeito Carinho Firmeza Um líder Capaz de trabalhar Com equipe E que sabe Chegar Onde muitos Não conseguiram Chegar Eu não me lembro De ter visto Na história Do tempo Que eu passei Na Lerge Como deputado Durante 20 anos Um presidente Da TV A Lerge Que é uma extensão Da TV A Lerge Queria convidar Todos os parlamentares Os presentes Da mesa O presidente Da casa Para nos dar honra Também de participar Do debate Que eu apresento Lá de meio dia A uma Às terças E quintas-feiras E encerrar Minhas palavras Com uma frase Um trecho De uma música Já saudosa Já saudosa Gal Costa Que faleceu hoje E que vai deixar Muitas saudades E vai continuar Viva Em nossas memórias Há uma música Dela Que diz assim Toda vez Que o amor Disser Vem comigo Vem sem medo De se arrepender Você pode acreditar No que eu digo Pode ir fundo Isso é que é viver Muito obrigado Boa noite Valeu Alberto Parabéns Passo a palavra Aqui A nossa Cecília Cabral Nossa vereadora De Mangaratiba Boa noite a todos Vou ser bem breve mesmo Porque hoje Estou muito rouca Então é difícil de falar Mas eu quero Em primeiro lugar Cumprimentar O presidente da casa O deputado Brazão Também E todos os demais Componentes da mesa Os familiares Do Luciano E os amigos Que estão aqui E dizer Luciano Que é uma honra Estar aqui hoje Nessa homenagem O Luciano É uma pessoa Que já foi homenageada Na nossa câmara Claro que não A honraria Não se compara A medalha Tiradentes Mas o Luciano É uma pessoa Que faz a diferença Não só na Lerge Mas eu acho Que muitos municípios Desse estado É um amigo É uma pessoa Que sempre que a gente Solicita Ele está pronto A atender Então Luciano Eu quero dizer Que o trabalho Que você realizou Aqui nessa casa Juntamente com o presidente O deputado André Siciliano Realmente mudaram Todo o perfil da Lerge Eu sou cadastrada Aqui na Não sei se fala na TV Então cada chamada Que tem Cada programa Que vem aquele comunicado Para mim A gente vê A importância Dos assuntos Que são abordados aqui Além da transparência De todo o trabalho Que é realizado nessa casa O trabalho das comissões Que a gente pode acompanhar Então dizer que isso Foi um avanço muito grande E você A frente disso tudo Realizando um trabalho Tão bonito E com o apoio Do presidente Porque a gente Precisa desse incentivo A gente precisa dessa autonomia Para poder trabalhar E fazer cada vez melhor E você conquistou Essa confiança Do presidente E juntos Os dois mudaram A história da Lerge Nesses últimos tempos Então eu quero aqui Parabenizar você Desejar muito sucesso Desejar também Para o nosso presidente André Siciliano Muito sucesso Na caminhada E agradecer Ao meu deputado Pedro Brazão Que é um amigo também Então muito obrigada Boa noite a todos Eu quero agora Passar a palavra Para o Rui Aguiar Senhor presidente André Siciliano Senhor deputado Pedro Brazão Deputado Alberto Brizola Que marcou bons momentos Das nossas juventudes Quando apresentador Da Rádio Mundial Quem é que não lembra disso? Senhoras e senhores Amigo Luciano Vou falar como amigo Porque o amigo É aquele da primeira hora E eu conheci Luciano Em 2019 E logo nos primeiros momentos Houve aquela integração Interação entre eu e o Luciano Um cara que não mede esforços Para estender a mão Está sempre presente com a gente E é isso que o Alberto falou O líder Dos seus liderados Mas que nem por isso Aumenta ou diminui o tamanho A maior honraria desta casa Sendo entregue hoje ao Luciano Nós todos ganhamos com isso O Luciano tem uma marca Existe a TV Alerje antes E depois do Luciano Antes do Luciano A TV era muito interna Praticamente não existia O Luciano veio Deu-se a reviravolta Enfrentou Vários obstáculos Mas sempre apoiado Pela presidência da casa Em todos os obstáculos Com passagens muito tranquilas Idas e vindas a Brasília Me recordo bem disso, Luciano Você na sua busca Pelo objetivo Que era levar a TV Alerje Ao canal aberto E a gente contava os dias e horas Né, Delgado? Para que isso pudesse acontecer Hoje, para quem não sabe A TV Alerje Está na NET Canal 12 A TV aberta é 10.1 O HF Você está no YouTube Você pode assistir Todas as sessões plenárias Pela TV Pelo YouTube Hoje A comunicação da Assembleia Legislativa Não perde para nenhum veículo De comunicação do Estado do Rio de Janeiro Seja pela TV Seja pela rádio Seja pelos veículos de comunicação Das redes sociais Todos eles Isso é fruto Do trabalho do Luciano Da sua equipe Mas, sobretudo Do apoio Dos parlamentares Da Alerje Sobre a liderança Do nosso presidente André Ceciliano Então, Luciano Parabéns 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 Você é merecedor Desta honraria Eu fico feliz Orgulhoso De ter você Como amigo Parabéns Está presente também A Lúcia Brazão Seja bem-vinda Passo a palavra agora Para o Valdir Posso fazer uma saudação Ao nosso amigo Luciano Muito boa noite Eu queria Cumprimentar a mesa Em nome do nosso presidente André Ceciliano A qual eu tive A honra De conferir meu voto E dizer para ele Que Antes de falar um pouquinho Do Luciano É que é uma pessoa Que eu Reconheço De uma grandeza Muito grande Que com certeza Assim como Nosso presidente eleito Vai ser um interlocutor Com a nossa cidade Com o nosso estado Porque ele também Todos nós políticos Temos que ter um partido Mas ele também Com certeza Conseguiu ser maior Do que o PT Conseguiu estar Em todos os lugares E se ele entendeu No primeiro momento Quando aqui cheguei Em 2018 No mandato do Pedro Brazão Que hoje Faz essa homenagem Ao Luciano Quando ele entendeu Que o Luciano Poderia ser Uma grande aquisição Poderia dar um dinamismo Maior à TV Alerje Eu acho que também Nesse momento Ele estava certo Então Hoje eu vejo A TV Alerje Cada vez caminhando mais Para além da política Para entrevistas Para entretenimento Entre as pessoas Que acompanham A TV Alerje Isso vai consolidando Um perfil De pessoas Que são vocacionadas A acompanhar O mundo político No Rio de Janeiro E no nosso estado Então Eu espero que o Luciano Continue Nessa trajetória Que independente De quem possa vir A ocupar A cadeira de presidente Aqui A gente vai ter O Andrézinho Também para contribuir Que gosta de acompanhar E que frequentemente Vê a TV Alerje Então Parabenizo O deputado Brazão Por essa iniciativa E dizer para o Luciano Também não vou me estender Porque tem outros oradores aqui Que é uma honra Eu estar aqui hoje Já foi citado aqui O dia do meu aniversário Daqui a pouco Eu estou indo Para casa Porque eu também tenho Esposo e filhos Mas que você possa Se sentir também Homenageado por mim Luciano Não é à toa Que eu deixei de estar Hoje em uma festinha Pedir para não fazer Vou só Sair para comer Uma pizzazinha No máximo Pedir para não fazer Para que eu pudesse Estar aqui hoje Muito obrigado André Também O senhor Que o senhor tem Uma trajetória brilhante Que a gente possa Colaborar de alguma forma E muito obrigado Por poder fazer parte Da tua história Vê Luciano Obrigado De coração Passo a palavra agora Val Presidente do Instituto Val Meliga Boa noite a todos Eu agradeço a Deus Por estar aqui Vivendo esse momento Com o Luciano Um grande amigo Já viemos De algumas lutas Então eu agradeço A Deus Por estar aqui Quero também Desejar Ao Luciano Tudo de bom Nessa carreira dele Que Deus acompanhe sempre Que Deus vai estar Sempre com o Luciano Como está até hoje Queria dizer Que o Pedro Brazão O deputado Pedro Brazão E o deputado André Siciliano O Luciano Sabe bem disso Que eu costumo dizer Que são dois deputados Fora da curva São dois homens Que eu amo Dois amigos Que eu tenho Eles fazem a diferença O Pedro fez a diferença O André Na minha opinião Foi um dos maiores Presidentes Que essa casa Já teve Continua sendo E olha Vai continuar Porque o André Não tem isso Não tem isso Como ele Tanto Deputado Centro Esquerda Direita Ele atendeu A todos O André Era o André O Pedro É o Pedro Dois grandes amigos E mais E mais Justa A homenagem Que os dois Fizeram O Luciano Para quem começou Lá atrás Com o Luciano Eu sei Da capacidade dele E vem aí Muito mais Porque ele é capaz O Luciano É um homem De Deus Gente Por isso que ele chegou Onde ele chegou Por isso que ele está Onde está Porque só uma pessoa Como o Luciano Uma pessoa de fé Teve E tem a confiança De dois grandes amigos O deputado André Siciliano E o deputado Pedro Brazão Eu agradeço a Deus E agradeço aos dois Por estar dando Essa maior honra Que essa casa Pode ter Ao Luciano Um grande amigo Então de parabéns Os dois E parabéns Luciano Te amo Passo a palavra agora Leandro de Paula Por favor Leandro Boa noite a todos Quero Parabenizar O presidente da casa André Siciliano É pela homenagem O deputado É Pedro Brazão E Falar do Luciano É muito fácil É um amigo É que eu conheci Lá no meu município Em Mangaratiba É uma pessoa Que está sempre disposto A ajudar Os municípios Eu acho assim Hoje Luciano Eu te vejo como Um dos maiores Agentes políticos Do nosso estado Você está em todos os municípios Sempre à disposição de todos Sempre querendo ajudar E O trabalho que você vem fazendo Aqui na TV Alerj Junto com a gestão Do presidente André Siciliano É Uma referência Para todos os municípios E eu tenho certeza É que esse legado Vai estar Passando para frente Agora Então assim É te dar parabéns E te falar Meu amigo É uma honra Estar aqui Nesse dia Hoje Nessa bela homenagem A você Meu amigo Uma boa noite a todos Agora eu convido A todas e todos Para que a gente possa Assistir um vídeo Aqui no telão Tchau 6 de 5 de 2020, uma data histórica, sinal aberto da TV Alerj, sinal aberto 15.2. Daqui a pouco, nosso time vai entrar em campo com Daniel Kaiser, Renato Azevedo, Sorato e Rui Guilherme. Ao vivo, direto do estádio Leônidas da Silva, em Teixeira de Castro, União Central e Paduano, às 3 da tarde. Futebol do Povo é na TV Alerj. Deputados inauguraram nesta quinta-feira a Rádio Alerj, uma parceria da casa com a Rádio Senado de Brasília. A nova emissora do Estado do Rio poderá ser sintonizada no canal 105.9 e, em breve, também terá transmissão pela internet. A nova emissora tem direção-geral de Luciano Silva, também diretor da TV Alerj, e uma equipe experiente nesse meio de comunicação. Ela vai dar a transparência e dar voz, né? A gente consegue aí colocar uma rádio legislativa com uma cara de rádio popular. Um desafio, né? Primeiro é agradecer a toda a equipe que está fazendo com que isso aconteça, se torne uma realidade, que são os cinegrafistas, os repórteres, os produtores, o pessoal da técnica, que são mais de 80 pessoas envolvidas nesse projeto. É um projeto desse que já deu certo, é só você olhar o comentário do pessoal do YouTube que está acompanhando. Nós estamos no canal 10 do UHF, no canal 12 da NET, e o pessoal do YouTube comentando, elogiando, essa é a nossa iniciativa que deu certo. TV, Web TV, TV Alerj. Todos wij, vے 25 Dood Ohio, e todos nós accompaniments eles colocando! São Paulo, eu crescendo, eles colocaram fome pretty e tudo eles irem que está gravando no canal E aí Naharbeit, tem que ir por aí atende? FFV 21 ID 2 3 4 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um abraço, meu amigo. Parabéns, meu amigo Luciano. Quem te conhece sabe que essa homenagem é mais do que justa, pelo seu profissionalismo, pelo seu companheirismo. Continue assim, meu amigo. Forte abraço para você. Estou aqui para parabenizar o nosso diretor da TV Alerj, Luciano Silva, e toda a sua equipe, pelo brilhante trabalho feito aqui na TV Alerj. Quem ganha são os parlamentares e toda a população do nosso Estado do Rio de Janeiro. É chegado o momento solene da entrega da medalha. Queria convidar aqui a esposa do nosso Luciano para estar aqui com o filhinho. Quero convidar as filhas e o filho também para estarem aqui, por favor. A filha é o Theo. Então, o Theo que eu saldei aqui já estava no colo. Então, a gente tem a maior honra aqui de oferecer essa homenagem em nome do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos aqui agora à entrega. Obrigado. 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 Agora o nosso homenageado, para usar a tribuna, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Confesso que eu me sinto mais confortável ali atrás da câmera. Presidente, quero aqui agradecer a oportunidade que o senhor me deu, junto com a família Brazão, o nosso amigo e nosso líder Domingos Brazão, que hoje não pôde estar aqui, representando aqui o nosso deputado reeleito, Pedro Brazão, e o nosso vereador Valdir Brazão. Então, presidente, eu só tenho a agradecer a oportunidade que o senhor nos concedeu de estar fazendo o melhor. Eu lembro que, quando estagiário, quando começando na produtora de vídeo chamado Pato Rouco, eu fiz muito serviço freelancer na TV Globo. E teve uma oportunidade com o Boni, que ele falou assim, meu filho, eu era assistente. Tudo que você fizer na sua vida, você faça o melhor e, de coração, que o resultado ele vem naturalmente. E, assim, eu acho que eu consegui, junto com essa equipe maravilhosa da TV Alerj, aqui à frente, a Potira, a Alfreitas, a Técnica, todo o pessoal, os assistentes, o câmera, porque hoje, se a gente recebe essa maior honraria aqui, é porque houve um diálogo, houve parceria, houve entendimento do que seria melhor para casa, para a Assembleia Legislativa, e aí nós saímos em busca do que foi prometido, que era tentar trazer a TV aberta, que há 12 anos, se eu não me engano, não é isso, Potira? Há 12 anos, não é? Há 12 anos que tentavam colocar a TV aberta e a gente, junto com o Ricardo, que está aqui ao lado do Osmar, aqui, nós conseguimos detectar que era a parte administrativa, que não estava funcionando, tinha dois pedidos, presidente, de quatro transmissores para um lugar só. Eu falei, o ICMBio não vai aprovar nunca. Foi onde a gente conseguiu, através da Val, que está compondo a mesa, a fazer um contato com o senador Flávio Bolsonaro, e, dali, começou a nossa trajetória de sucesso. Aqui nós estamos falando, não sei em ideologia partidária, mas pela parte de amizade, no qual eu sempre vou ter o presidente André, o meu eterno deputado, o meu eterno presidente e amigo, André Siliano, que é o homem que, com certeza, ele fez o diferencial dessa casa, é só ver, pelos fatos aí, os mais antigos, como o grego, são pessoas que podem falar muito bem o que ele fez, o que era, como ele é. O homem que conseguiu unificar aqui e ter o voto de consenso de todos os deputados da casa, tendo a reeleição. Infelizmente, ele não pode ser de novo, que seria muito bom, o parlamento iria agradecer, mas Deus sabe o que faz. O presidente, assim como eu, cumprimos nossa etapa aqui, ele à frente do parlamento, eu à frente da TV Alerj. E eu tenho aqui, presidente, pessoas que, se eu for falar aqui, eu só vou sair daqui amanhã, eu não gosto de estar aqui, falei. Mas tem pessoas aqui que é bom registrar, que é o Roberto, que está ali atrás, diretor da Furacão 2000, meu pai sabe, minha família, meu irmão que está ali, o Márcio, o quanto o Roberto foi importante na minha carreira, porque... a gente dormia, dormia na casa dele para... para aprender a editar. E ele foi o cara que bateu de frente com o Romulo Costa e com a Verônica, na época, ainda não existia a Priscila, assim como quando eles saíram do Pato Rouco, que foi a empresa que me deu oportunidade a chegar onde eu cheguei. E lá eu comecei como boy, por isso que aqui a gente adotou a filosofia de chegar e ajudar. Hoje tem muitos assistentes aqui que são cinegrafistas e muitos cinegrafistas que viraram diretores demais. E o Roberto foi uma pessoa que me ajudou muito, presidente André, dando a oportunidade, abri na casa dele, Roberto era diretor no banco do BNDES, e daí ele me deu a oportunidade de construir e montar a produtora da Furacão 2000. Dali, tivemos esse know-how, fizemos vários DVDs, tivemos prêmios. Então, eu te agradeço, Roberto, por você abrir a porta da sua casa, e se eu estou aqui hoje, passa por você, passa pelo Júlio Costa, que foi o diretor da Record, passa pelo Carlinho, do Pastor Marcos, passa pela Margarete, minha amiga do SBT, que está aqui presente, o Alberto, eu acho que o Alberto está aí, Alberto, que foi a pessoa que me colocou na TV Record, lá atrás tem o Valdemar César Ramos, que é um amigo também de muito tempo, foi a pessoa que me deu a oportunidade de aprender como trabalhar e como se conduzir uma rádio, ali eu aprendi produção, ali eu aprendi o que era Crowley, ali eu aprendi como produzir um show. Então, presidente, a oportunidade que o senhor me deu aqui, graças a Deus, a gente trouxe a experiência da rua, a gente trouxe a experiência de conviver, assim como o Tafarel, nosso grande amigo, me deu a oportunidade de ser diretor do seu programa na CNT. Então, tem pessoas aqui que marcam, marcam a minha vida. O Beto Ilha, o Cirrose, o Márcio, a dona Lúcia, nosso presidente do União Brasil Municipal, Cecília, todo o pessoal, minhas tias, minha sobrinha hoje, a filha do meu irmão, que está fazendo aniversário hoje, junto com o Valdir Brazão, a Brenda, nosso vereador de natividade, que está ali atrás, ali. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Deus, agradecer o carinho, o apoio, meu amigo Bispo Vitor, da Rádio Gospel FM, que era da Rádio Gospel, também é uma pessoa que muito me ensinou e hoje é um companheiro, pessoas que me deram a oportunidade de fazer coisas que eu tinha vontade no coração. E eu, presidente, olhava aquela patati, patatá, olhava aqueles programas, e falava assim, quando eu vou conseguir? e tenho um amigo que aqui hoje está, que é o Renato, que é o diretor da marca Topetão, e ele me deu a oportunidade de fazer o primeiro DVD infantil, que foi um dos mais vendidos, foi o Narreco, e depois o Circo de Brincar 2. Presidente, se o senhor autorizar, eu já converso com ele, já amanhã, para a gente fazer um projeto, para fazer um programa infantil os dias de domingo aqui, para a criançada. Então, só quero agradecer. Já te autorizei. Quero agradecer mesmo de coração. Então, essa medalha aqui, ela não é só do Luciano, é da TV Alérgia, de todos os diretores, em especial a minha amiga Priscila, do cerimonial, que está ali representando o deputado Márcio Canella. Só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Presidente, só registrar aqui a presença aqui do Guilherme Bincardino, vice-presidente da SEAB, e o doutor Reginaldo, e o Marcos, do Tribunal de Contas. Estão presentes também a Ludmilla, da rádio, o Fernando Xavier, da Rádio FM, o dia. Sejam bem-vindos. Anotei aqui, se você esquecer. Finalizando agora, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, reiterar o nosso respeito e a admiração ao nosso homenageado de hoje, aproveitando para convidá-los para um coquetel que será oferecido aqui na galeria do plenário, que fica no andar térreo do prédio. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno. Está encerrada essa sessão solene. Obrigado. 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 Obrigado.